Bom dia Aventureiros, o meu nome é Paulo Almas, este é Kevin Almas e este vídeo é sobre a nossa viagem por a EasyJet até Londres, mais precisamente na Gatuit, em Duic. Estamos aqui já no Aeroporto de Faro, na parte das partidas, nós já temos vários vídeos neste canal, são só mais de 200 vídeos, podem ver os nossos vídeos de Gibraltar, de Marrocos, de Espanha, tantos vídeos que nós já fomos, dos Açores e vamos ver agora. Viemos com o nosso carro, a entrada é por aqui, estacionámos aqui o carro, agora estamos aqui nas partidas, logo chegámos, estacionámos o carro e vamos para ali para as partidas, vamos lá embora. Temos ali o nosso painel, vamos já ver se achamos ali o nosso avião. Paris! Não! hoje não londres london gatewick temos ali já o nosso 1035 não sei se é aquela senão vamos já ver aqui acho que ela deixa ver qual é que é o voo temos aqui o nosso boarding pass é zy 8 3 8 8 5 3 2 8 5 3 2 está aqui o nosso 8 5 3 2 está aí o 8 5 3 2 vamos ver onde é que está o 8 5 3 2 ali no campanel está ou não está 5 1 no gatewick 8 5 3 2 8 5 3 6 3 6 vamos ver partidas ele que lá será agora aquilo é às 11 e qualquer coisa londres gatewick 11 35 ou 5 3 2 está ali ainda o balcão ainda não tem nada a tocar ainda não tem algumas atrasadas mas o nosso ainda não está pronto estamos a fazer a entrada não sei quando é que é a chegada da raiva o check-in pontos de embarque estamos já para o check-in estou a ver ali check-in para a frente e até temos hoje a parecida assim e aí E aí Ah está aqui Você está a seguir o mar Agora vamos lá Pô o check in Caixa multibanco Nós fizemos logo o check in na aplicação e nós informação, portas de embarque check-in para a direita vamos para a direita nós já fizemos o check-in, por isso ainda precisamos ficar nesta fila informação, sanitários para a frente check-in aqui para este lado como já temos o check-in feito, online não precisamos, vamos sempre fazer online podemos ir para os elevadores ou aqui por as passadeiras já cá temos viemos ali daquele lado agora viemos ali daquele lado para ver se estacionamos o carro ali aqui por este lado acho que deixa cá o carro se quiser assim para em volta de 2 euros por dia deixamos ali nos parques de estacionamento vamos lá para ali para a frente não tem não tem não tem não tem filme não tem filme não temgle não tem não tem vamos lá Se inscreva no canal Se inscreva no canal E pronto já passámos Vem aqui para devolver os impostos A caixa E para levantamentos automáticos Deve ser isso O que é que é isso de information? Manufacturing, HP e tal, tal Acho que é isto O que é que é isto? Para obter o reembolso Para obter o reembolso O global Reembolso E os sanitários estão aqui deste lado E aqui temos a máquina Para encher a água Como estão a ver Já vamos encher a seguir Vamos à casa de banho Este lado Aparei sua experiência E cá estou eu E os ovos não existem E os ovos não existem Aqui Faz aí a suíta, né? Sim Ok, vai Então agora vamos aqui fazer Aqui o Não sei o que fazer Vamos encher ali A bilha com água Enchemos aqui Agora vai de aqui lado Vamos encher ali Um bocadito Vamos lá Nós aqui também encher Temos dois botões Água fria Ou água normal E cargar água Água fria Vamos esperar aqui para o Kevin O Kevin tira lá aqui O meu cozinho d'água Por trás Está aqui pendurado Desengato aí atrás Pronto Passamos esta coisinha Para encher de água Se abre assim Por trás Abre lá Enche lá Agora vamos encher aqui com A nossa coisa Cargar na água fria Por exemplo Meter ali por baixo E ver se isto acerta no buraco Oi Está a acertar Não estou ok Vamos ver ali a água correr Encher aqui a nossa pexiga Zinha d'água Olha para isto Está fosquinha aqui a ver Não Está Está bom Está um espetáculo Mete aí A rosca Então Deixaste aqui A minha pexiga Assim d'água E agora Pronto Ok Pronto E agora Tem aqui a coisinha Esta parte aqui Que se abre Puxa-se para trás Não sei se consigo abrir Abre lá Puxa lá Até a tapa para cima Vê se consigo abrir Pronto Agora vamos ver aqui a água Estou a ver Bete assim E bebe-se Very nice Very nice Águinha Aqui neste é 0,70 litros Estão a ver Pronto Vamos fechar de novo Nem aqui para pendurar Para pendurar Tomar a mesinha Pendurar na mochila É o que eu vou fazer E vamos continuar Vamos para aquele lado Nós ainda não Não sabemos Qual é que é a nossa porta Temos aqui já várias Qual é que era O nosso 0 às 11 e tal Gatewick Londra 11 e 5 Gatewick Porta às 10 e 30 Porta B 10 e meia Quantas horas de acção Ainda falta Nossa está aqui London 11 e 30 11 e 35 London Gatewick 10 e jato Gate Gate Às 10 e 30 Gate B Às 10 e 30 Onde é que está o Gate B? Que é o Gate A Gate B Para aqui Antes da partida Receba o IVA de volta Estão a ver? Taxi Rayfonte Através da ANA Americanos Ok? Os ingressos Os elevadores E aqui é a porta E aqui é a porta B Controle de passaporte E o controle de passaporte Vamos lá Vamos já para lá ou ainda não? Esperamos um bocadinho E aqui é só às 11 e tal Estamos ali Depois daquela ali Já é a parte para partirmos Quantas horas é que são? Deixa lá ver as horas Não, vem 45 Ainda falta Vamos para ali já Esperar Vamos já para ali Vamos ali ver aquela parte Não, temos que ir ver aquela loja que é a venda Ou que a loja é depois daquilo Ah, pois é, depois Vamos lá Então os passaportes Passaportes É aqui, Kevin Nós estamos daqui Passaportes europeus Bom Então agora Vamos ali Mostrar o nosso passaporte Vamos aguardar aqui Como diz aqui Aguarde a sua vez Então Já voltamos depois de passar ali O cheque do passaporte Pronto E passámos o controle do passaporte E agora temos aqui Faro Duty Free É a zona livre de impostos E pronto Proibido de fotografar Pronto Não podemos fotografar aqui nesta parte Pronto Então já sabem Não podemos Fotografar Bem, então até já Pronto Pronto E já saímos da parte Duty Free E aqui tem mais uma parte Várias lojas Lá temos ali o Burger King E o Pizza Hut Vamos lá ver O que é que estamos ali Está aqui o pessoal Tudo à espera Vamos dar aqui a volta a isto Ali já é as portas Já é as portas de embarque Vamos lá Vamos lá Vamos lá Muita coisa, não é? podem ver pois o nosso outro vídeo de Lisboa, Ryanair, que fomos até os Açores e tem mais um painel de informação aqui, e o Pizza Hut mais sanitários daquele lado uma caixa multibanco, tomei ali daquela área centros, aqui o cheirinho do ar já vamos ver os preços, mais um pouco já vamos ver o que é que o Mimikerem quer comer aqui o Aleop, o que temos aqui mais comida, ainda falta aqui a comida para o pessoal bebida de aveia não se esqueçam de subscrever o canal, se está a ter ouvido até este momento porque vale a pena, muitas viagens que temos aqui e muitos mais irão seguir, elevadores, e estamos outra vez no Duty Free vamos ver o que é que, o que é que quer comer, quer ver vamos, para se dar uma coisa, nada vamos nos assentar aqui em um sítio vamos ir no sítio nós vamos nos assentar, deixa eu ver Nós também não vamos comer, não é, não vamos aclarar a mesa nenhuma, podemos, sentamos para aí, se querem mais uma mala, malas à venda também, nós temos a aplicação da EasyJet instalada, e recebemos agora aqui uma informação, como estão a ver aqui, é dizer que o voo era às 11h35, mas está estimado para 14h38, por isso houve o atraso, apesar que ali, aqui no placar ainda não aparece isso, mas vamos ver, estão a ver que muitas vezes na cor como nós planejamos, bom, vamos ver o que é que vai ser, o que será será. Encontrámos aqui uma metazinha, e estamos assentados à espera, outro resultado, eu e o Kevin, e agora Kevin, o que é que dizes com o teu chapézinho de Gibraltar, podem ver aqui o vídeo também de Gibraltar, o que que estás achando até agora, além do carouro? Ah, está bom. Está bom? Era as expectativas que esperavas? Era. Era? Nós trazemos esta mochila, podem ver o conteúdo da mochila aqui também no canal, no outro vídeo separado, se quiserem comprar alguma coisa do que está na mochila, para ser igual, o conteúdo está também aí na nossa loja na Amazon, os links estão aqui na descrição, podem ver, e agora o Kevin diverte-se ali a fazer risquinhos, hahaha, e pronto olha, só onde resta esperar, não é? Ali estou a vender estas mochilas e apoios para o pescoço e etc. Isto porque cá não esperamos nós, aqui esperamos nós. Estão ali mais que as para dormir, bem, está bocado de calor. Estão preparados para a Inglaterra, já aqui com o nosso limpamento de inverno, cá está ali para chover lá, mas, mas aqui está calor, não é forte. Aliás, está vermelho. Bom, vamos ter um pouquinho mais fresco. Está calor, este casaco, que é da Decathlon, aqui provou-se todo. Este casaco, como é que é, como é que eu estou a fazer? Aqui, esse casaco vem, parece que está saindo muito de doce, assim. Este casaco vem, parece com um pequeno de vaso, assim, com um jequinho. e é assim como é que é fazer agora não está a ser muito mas assim de tipo luva agora esforçando para não se estragar e aí o vento a ficar o casaco fica assim e agora vou puxar está vendo que tem aqui o dedo para não cortar o casaco assim o dedo para não o dedo para baixo para o casaco não não ficar aqui preso não rasgar logo não 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 Caso de alguma coisa fazer isso, não comem tempo. E agora com cuidado para não cortar o coiso, é isso mesmo, fica melhor como eu, se não está lá, se não está lá em baixo pode estragar, pode cortar o coiso, pode cortar o tecido que se quiser fininho, tem que ir empurrando para baixo e metendo assim o dente assim, tens que ir metendo, mais puxando assim, é isso, que é para nem entalar, se não corta logo o coiso, corta o, vai aqui a garra aqui, coloca o que eu vi a garra aqui a vendo, se não pode cortar, pois não quero fazer duas coisas, pois está bem, pronto, já está, a tese já errou, continuamos a aguardar, queres um geladinho, não, eu vou lá buscar um geladinho para mim, vamos ver, bom então, nós aqui, vamos ver o que temos aqui, e deste lado, aqui o nosso passaporte, que é esta carteira que temos ali, e o cartão multibank, que deve estar para aqui a gorge, se eu achar, deixa eu ver se o gajo está para aqui, aí vem o gajo, carteira, temos aqui a nossa carteira, temos ali a nossa carteira aqui, e a nossa carteira está aqui, está a ver, carteira com o RIF, e o nosso cartão é o REVOLUT, está aqui, cortida, REVOLUT, podem ver também, se quiser o cartão, é grátis, está o link na descrição, podem também adquirir este cartão, e agora vamos lá, e este cartão, pois para usar na Inglaterra, no YouTube e o resto, usamos este cartão, o REVOLUT e o WISE, está todo o link na descrição, todos os links, vamos agora com esta carteira, está protegida esta carteira magneticamente, vamos lá ver, o preço das coisas, ali daquele lado. O que é? O que é? O que é? O que é? Sim, vou buscar uns lá, depois que eu esqueço agora, vou buscar uma coisa. 印' Dejui, aqui, ocorre e de reserva, aqui, quem sabe, a P lifted, Não fujam. Cafés. Café congelado. Vou ficar. Café congelado. Voltaram. Com as frases. Apetos. Apetos. Voltaram. Desenvolvendo a luz. Se inscreva no canal. O que é isso? Vamos lá, vamos lá. 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 Mais coisas com a comida. 3, 2, 2 é ali. Vamos lá. 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 o voo às 11h35 e foi mudado para as 14h38, por isso EasyJet. Estou a dizer por causa de vida o outro avião, este avião faz vários percursos e já vem atrasado do outro sítio por causa de vida o tráfico aéreo para aterrar, isto nós vamos ter que aguardar agora até às 14h38, já está tudo a balar, à espera, estão a ver, as pessoas já desistiram, estão a ver com uma coisa, e temos ali, estão a ver ali, live updates, está em inglês, não podem ter português, e está ali a dizer, se vocês conseguem ver ou não, a dizer que temos que esperar mais até, pronto, temos que esperar, bom, estamos a sentar-se lá na nossa cadeira, não é Kevin, vamos por uma cadeirinha, senta-se lá para baixo, esperar até futuras indicações, até as luzes e tal, se calhar, que estas aqui não, não avançam nada, bora, mais adentro, como estou a ver, isto é, é estes imprevistos que acontecem, já sabem, tem sempre a contar com isso, já vamos ter algumas coisas que estavam planeadas, que vão ficar desmarcadas, mas tem que contar sempre com os voos, por isso, quase sempre, a data do voo é para arder, eu tinha metido à noite, mas houve mudanças, pronto, olha, paciência, aqui é a saída, é a saída, por isso que nós fomos para ali, para aquele lado, para já, portanto, são pessoas aqui, mais casas de banho aqui deste lado, ah, estão livre daquele lado, o que é que diz ali, aquela coisa, vamos lá ver o que é que diz ali, onde é que está aqui o nosso Kevin, ora, qual é que é o nosso, nas vezes aí o nosso, só diz B, ainda diz não há nada, pronto, ainda estou a atualizar a informação, boarding, boarding, pois, ainda estou a atualizar, ainda estou a ver se tem mais informações para meter, quando é que, quando é que, quando é que chega, coisa ali, outro, até, coisa, é o único que está ali, é o único que está ali, é o único que vem a falar, negra, raios, raios, zadamme, vamos agora, portas gaites vamos lá, mais uma vez, ah, de alguma maneira, eles estão ali a, a fazer a, a dança do meu, no quiás, o que está-vulo ali dizendo coisa, e as pessoas a chegarem, E nós vamos assentar-se numa cadeirinha daquelas, vamos à casa de banho, vamos comer mais um destaque. Isto agora temos que esperar aqui. Quantas horas? Estamos a esperar? Umas 4 horas à espera. Acontecemos uma barrigada. Acontece? 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 Acontece. Acontece. Acontece com a locoste como outras outras, não é? Caso com a TAP, também já vi outras cenas parecidas também com essa da TAP. E pronto, no caso foi o dia inteiro, se só puderam partir no outro dia seguinte, pois compensaram com 600 e tal euros de compensação, não é? Mas tem que ser umas horas boas para o atraso. Não sei quanto TAP é que é de atraso, mas podemos tentar ver depois. E aqui temos mais uma coisa que é o único, é o único que está aqui, é o único que está branco. Vamos agora que é bem. Vamos sentar-se para ali, uma cadeirizita. Onde estão os painéis? Está no painel daquele lado. Está no painel daquele lado, e depois vamos ficar por aqui, à espera. Vamos esperar aqui. Não, para ali, se quiseres. Depois de uma danazinha molhada. E pronto, olha. Peguei as mochilas e vou ficar aqui, à espera aqui uma eternidade. Bom, é a primeira experiência do Kevin, a minha é a segunda e deve estar muito feliz agora por esperar. Aprendi a esperar. Vamos lá esperar. Estou a ver aqui à volta. Se queres saber o conteúdo da nossa mochila, vejam o outro vídeo. Também está aqui no canal. E o resto das viagens. E se está a ver até este momento, não se esqueça de subscrever o nosso canal para... E no sininho das dedicações. O sininho é importante, senão pensam que não mandamos vídeos como mandamos. Há pessoas que estão-se a queixar, que não sabem que nós estamos a fazer vídeos. Pensam que já assistimos. Mas não assistimos nunca. Isto está sempre a continuar. É vídeos para a frente. Então vamos lá esperar aqui, essas 4 horas. Bom, no caso do vosso bolso atrasar, podem sempre pedir uma imunização, como estou aqui a ver. O atraso. Ali, 3 a 4 horas, 250 a 400. Temos aqui várias, várias imunizações. Por se não se esqueçam, podem pedir várias imunizações. E isso, como estou a ver aqui, está aqui. Air Advisor, por exemplo. Air Helper. Tem várias companhias. Por exemplo, está aqui. Compensação. Receba até 600 euros. Caso as pessoas já receberam 600 euros. Nos últimos 3 anos. Nem interessa o preço do bilhete. Estão a ver? Estes podem sempre pedir imunização. Sem stress. Eucracias. Demorado. Rescado. Miseras indiferentes. Pronto. Estão a ver? Já sabem. Podem usar isto aqui. O Aeroporto. Tentar vocês fazer isso manualmente, né? Pronto. Recebem uma comissãozinha, como é óbvio, né? Por isso é como vocês que querem fazer. Vocês sabem que podem receber até 600 euros no caso do atraso do avô. 3 horas ou superiores. 4. Dependentemente dos quilômetros. Dependentemente do preço. Já sabem. Fica aqui a dica. Quem sabe, sabe. Quem não sabe. Fica a saber. Enquanto esperamos, vamos lá ver as aplicações que a levo para Londres. Temos esta aqui. TLF Go. Que é esta aplicação. Estão a ver? Que é a rede dos... Estão a ver? 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 Tem aqui a rede toda. E temos aqui as direcções. E como é que está se está interrompido ou não? É como isto entende isto em inglês. Estão a ver? Com vocês, pronto. Tem aqui a software. Acerca de... TLF Go. Que ele está ali. Estão a ver? Vejam lá. E pronto. É este aqui. Se quiserem por acaso alugar uma bicicleta. É este aqui. Cycle Hire. Que é do Santander. Estão a ver? Santander. E tem ali os pontos onde estão... Se o círculo está preenchido quer dizer que não há bicicletas disponíveis. Bicicletas disponíveis quer dizer lugares para estacionar a bicicleta. E acaso ali tem lugares ainda para estacionar. E tem aqui vários a dizer. E se a carregar ali no mundo daqueles. Tem a dizer aqui. Tem 11 bikes. 11 bicicletas. E não tem lugares vazios para colocar a bicicleta. Santander Cycles. Que é fechar este, fechar este. É sair. Cycle Hire. Pronto. Mais. Tem aqui esta minha visita de London. Temos este aqui para quem quer. Olha. Até tem uma musiquinha. Tito London. Estão a ver. O que é que é isto? Ok. Ok. Pronto. Vai. Categorias. Tem aqui várias. Várias ofertas. Temos aqui várias. Agora temos aqui várias coisas com este. Ok. Pronto. Temos que meter o mapa também. Estão a ver da rede de metros. Do YouTube. E é isso. Porque tem mais opções. Podem ver. Agora estamos um bocado com a sua aqui. E mais. Deixa a ver. Temos Hotels. Pronto. Quiserem usar Hotels. É aqui Hotels. Tem aqui várias opções. Tem a ver com os awards. É uma coisa para as nossas viagens. Agora está fechado. Pronto. aqui. Mais wi-fi map. Passar os pontos wi-fi. Na redondezas. E pronto. Agora mais. Pronto. Por esta aqui. Agora mais e mais. Temos aqui mais. Temos aqui mais. Temos aqui esta calculadora. E-money. Lá bacanas. temos aqui os valores neste momento de uma pound está a valer 1.14 euros temos CityMap, aqui é o principal, isto é que vocês têm que meter que dá de onde querem ir, ele dá os trajetos, por exemplo aqui o Prasic por exemplo, da Punders Point, de Twitter Aeroport até London Bridge, diz aqui que custa 9.50 pounds e 40 minutos a chegar até ao destino, evite aqui os tempos é isto é que, o pessoal todo lá utiliza este programa em Londres é o principal, tem que meter este aqui, este é mesmo imprescindível para quem vai a Londres, é outra cidade, costuma ter este, isto é o nosso plano de viagem, pronto é do Google Maps, da Páscoa, para quem tem quem é membro do nosso canal, do YouTube, quem se subscreveu pode consultar o mapa que temos lá tudo, temos aqui várias coisas, vários dias para ver, está tudo aqui, tudo apontadinho, pode aceder ao nosso mapa e consultar bom, espero que tenha gostado daquelas aplicações e o CityMap ali é o principal, agora estamos a fazer tempo à espera do avião se atrasou, se é lá vi, ou é a vida, vamos lá ver canudo, não nem tinha na espera, ali somos bons, beija e nem se esqueçam que por vezes há overbooking, ou seja, pronto, eles assim, como é que é o avião tem certo número de lugares, eles às vezes vendem a mais do que o avião suporta porquê, porque há pessoas que desistem, assim desistiram o avião leva-se a pessoas o pior é quando aparecem as pessoas todas, aí é que é o problema, não é? e depois é, às vezes, não compensação, pedem, dizem assim, olha, oferecemos isto, oferecemos um desconto, não sei tanto, na próxima viagem, ou qualquer coisa dessas assim, ou no próximo avião, mas vocês não vão na conversa da primeira oferta, esperem mais um bocadinho que eles vão melhorando a oferta, até vocês aceitarem, está bem? não se esqueçam, a primeira oferta não se aceita, só depois é que se aceita, é? por isso não se esqueçam, overbooking é o que pode acontecer às vezes, mas o avião está cheio, por isso, eu vou fazendo várias ofertas até vocês aceitarem, as últimas ofertas são sempre melhores do que as primeiras, não é? também oferecem pouco, sim, só para ver se vocês pegam, por isso não peguem a primeira, vão negociando e vão vendo o que é que podem conseguir o sacar no máximo possível então, bom, e as nossas mochilas que trouxemos são estas duas, estão a ver a mochila? estão a ver o tamanho da cadeira? do centro? do assentado, estão a ver, pronto, estas duas mochilas que trouxemos, aqui a ver aqui de lado, e mais esta aqui, que é para meter, a mochila é esta aqui, é um palmo, qualquer coisa, esta é de 40 litros, esta aqui já é um bocadinho inferior, a mochila, ali à frente, temos ali daquele lado, onde se pode ver as malas, pronto, a mala tem que caber aqui dentro deste, deste espaço, vamos ver aqui com a minha mão, uma mão e mais uns dedos zitos, uma mão e os três dedos mais ou menos, porém, uma, duas mãos e mais dois ou três dedos, e a altura é esta, vem com a minha perna mais ou menos, tem mais ou menos o mesmo jogo, mais ou menos, é quase tudo assim, semelhante a isto, um pouco, isto aqui parece que é um bocadinho mais largo, por trás não tem nada, isto só, para meter assim, para não ter daquele lado, agora temos que esperar, até que chegue, estamos cá sentados, à espera, a jogar, e a carregar os telemóveis com o nosso powerbanks, olha, e estamos aqui à espera, bem, vamos então, vamos esperar, casas de banho estão ali daquele lado, e o nosso voo vai chegar aqui a hora que nós íamos para chegar lá, veja lá, isto é incrível, não é? precisa dizer outro, e esta, hein? Ai, ai, a vida, a vida! Vamos ver se a nossa mala cabe lá, temos aqui já a nossa malinha, e temos ali a coisa de exijeto, a nossa mala é para caber aqui, neste espaço de 45, 36, 20, vamos ver se ela cabe? Ai, 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 ai Ok, então a gente já bate um bocadinho mais a mala, ok, vamos lá ver, a mala está um bocadinho grande, temos que reduzir, vamos experimentar a do Kevin, vamos experimentar a minha mala se me acaba lá dentro, é grande mãe, deixa lá ver se tu acaba, deixa lá ver se a do Kevin cabe, que é um bocadinho mais pequena, vamos lá ver se a dele cabe. Não cabe na uma e na outra, nem é grato, nem uma e na outra, temos que reduzir, pelo menos mais, tem que reduzir mais até ali, tem que reduzir esta parte, esta parte aqui tem que sair, ok, tem que sair desta parte, ok, vamos lá, tem que sair daquela parte ali, eu consegui entrar. E temos aqui também as malas da Ryanair, que é este aqui, que é aqui as medidas da Ryanair, 55, 40, 20, que é assim, ou um small bag, 40, 20, 25, depende do que é que levam, nós levamos aquela mochila por Ryanair, que foi uma, uma assim, depois da estilo que é a que temos ali, e passou bem, porque aquela mochila que vocês viram já, a passou bem aqui, não foi qualquer problema, por isso vocês fizerem a mesma coisa, não deve haver, para levar as nossas mochilas, que já mostramos agora, há bocadinho, que estas aqui, e passaram. Um outro voo aos açores, que podem ver também aqui o vídeo, está o vídeo aqui, como voar com o Ryanair, veja, está aqui em baixo na descrição, este vídeo. Estão a ver, estão a ver ali, tem ali para medir as malas daquele lado, aqui neste caso de Ryanair, depois ali, do lado esquerdo, é o mais rápido, paga um extra, e do lado direito é o mais lento. E é só o telemóvel, passa a impressão, passa só ali, aqui nesta parte não precisa de passaporte, o passaporte já foi validado, é só o objeto de avião, que eles interessam. Passa-lhe o objeto de avião e passa para frente. Se estiver no telemóvel, é só, embarcar o telemóvel ali em cima do coletor do código de barras, e avançar, talvez aquela senhora ali com o telemóvel, é só fazer isso e embarcar, pronto. O resto de exigeta é igual também, chega ali, embora com o telemóvel, siga. É, mas quer siga a marinha, não é, pronto. Tem ali o coisinho para te separar, até agora estão só a ver ainda os troleis, mais um com o trole, não tem se jeteado muito por causa do tamanho das coisas. Vamos lá ver. E continuam, continuam pessoa a pessoa, ordeiramente, e continuam a passar, pronto. De qualquer maneira, nós vamos fazer a mesma coisa quando chegar a nossa vez, a mostrar e avançar. Mais um, controlezinho, passa a amostra, siga, outro, siga, 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 e vou, todo já. É a vida. Meio dia e 54, nossa só às 3 e tal. Esperamos. Internetboard lá aqui no aeroporto de Faro, não se esqueçam. Tem a internet, no caso se desividavam disso. Tem a internet, tem a comida, tem a água, tem a casas de banho, tem a bons serviços. Pronto, e usando a aplicação da EasyJet, podemos ver onde é que o avião está. Está, estão a ver, o nosso aviãozinho aqui, partiu dali, vai fazer aquela corvinha, e vem aqui até Faro. Não se quer vai a meio do caminho ainda. Eu quero ver, não se rir. Primeira experiência, depois, e vai o meu avião, olha para isto. Tem que chegar aqui o gajo. E ele está ali. é mas que entra em portugal eu vou só um bocadinho nada eu vou só uns milímetros e nem se cadê aquela curva ali para começar a vir a direito é que não tiro depois o vento é redondo vem a descer é só tirar a embreagem e ver o gajo suba para baixo era bom fazer assim mas é o que é olha tá ali a dizer é quatrocentos e trinta e o que a hora e depois vem é com o caneco é esperar é que nos resta é para vocês perguntavam como é que nós conseguimos ver o voo então é assim da easyjet os outros devem ter isso mas pronto não sei já podem ver aqui as nossas aplicações temos o ativo banco podem subscrever também está aí um link na descrição o cartão revoluto que é de borla o mbaway ops já se fechou-se é o wise também é de borla podem também se inscrever o paypal o easyjet rainer o izer isto não é grande coisa não vale a pena isso chipardas que é para controlar onde está o avião isto é para mudar outra coisa o fx isto é pronto este é alojamento airbnb alojamento alojamento e o wallet é hoje onde estão os bilhetes o google wallet então o caso ops já foi outra vez no easyjet carregamos aqui isto está gravando está? está pronto então temos aqui tracker nesta parte se tiver em inglês ou em português carrega-o aqui e aqui vai aparecer depois carregar tem aqui o voo está a dizer que só vai chegar lá às 17h32 parte às 14h43 então e aqui vem aqui o aviãozinho carregam aqui e depois vem aqui onde está o avião o aviãozinho carrega-o vamos ver o avião faz aqui esta volta e vai para ali então vamos ver como é que é aqui a velocidade 464 e a altitude e tal e o caminho ainda falta não se que vai a meia ainda para chegar cá meia-dia e 28 ainda falta muito para chegar cá este é o flight tracker ô flight radar learners nossa o que é aqui é o que é que é o fm Quem é isto? o que é que é Что? flight... o fm o fm o fm Flight Radar, poxa, Flight Radar, como eu estava a dizer, Flight Radar Tracker, que dá para ver, se quiserem instalar esta aplicação, Flight Radar Tracker, conseguem ver onde é que está o avião, e tudo o resto de informação. Aqui, dá para que se caram os pacimais aqui, lá mais alguma coisa, não, só dá mesmo ali, e só podem fazer mais zoom ou menos zoom, por tudo dá, ok. Vamos esperar. Enquanto se espera, o que é que resta, barrinha de proteínas, esta trouxemos na nossa bagagem, e podem trazer, trouxemos duas caixas de proteínas, 3 embalagens de cada caixa, no caso desta marca. Isto vem a fronteira a sair, ainda vai fazer um bocadinho pior, mas vamos comer. Vamos lá, e esta é assim, veja que estamos aqui, barrinha, amendoim, é muito boa esta, esta é melhor que todas as brancas. E agora esperar, então, a fila prioritária é aquela ali, a outra, esta é a normal, vamos para a normal, agora é só a mostrar o bilhete do avião, e seguimos para a frente. E metemos a mala, na parte de cima, se só ver lugar, se não a ver, tem que ser na parte de baixo. Temos os bolsos, temos os bolsos, os bolsos de casaco, estão bocado cheios, não digo nada, não digo nada, estamos aqui, estamos aqui, está aqui, bem cheio. Desisto, estes lá em casa, não digo nada, e eles estão os gachos, para cobrar mais a gente, já vamos atrasados, porra, vai lá vai. Agora é só passar aquela parte e já voltamos. Quem tem crianças até os 5 anos, avança logo, até os 5 anos pode avançar na fila, mas depois chamam, dizem-lhe o senhor ali à frente, se tem 5 anos, crianças até os 5 anos, pode avançar, por isso sempre tem prioridade, ou crianças de cola, ou outras coisas, não é, assim já, ok? Agora, cá vem o próximo autocarrão. Vamos esperar-nos, por nossa vez, vamos darmos o passaporte ali e o bilhete, o bilhete, depois verificaram-se é o nome, passa o passaporte lá. Agora, estou à espera do que vai abrir aqui, vamos, todos esperamos. Cá vamos nós, temos aqui muito espaço, temos muito espaço aqui. Nós ficamos aqui encostados, que não, a parte está sentados, já estamos a gente. A parte está sentados, já estamos de novo. Cá estão a chegar. É livre. Com as malas, vem ali a olhar o passar. As pessoas vêm a pé, estão a sair do avião, e eu com a outra vai dar indicação às pessoas. O meu foco é problema com o nosso, com o nosso avião, arquivo 7, com o maior avião. Temos a mangueira para descarregar, que pula o avião, mas é aviões maiores. E tem que se apagar a ancoragem, daquilo. Nós temos subir as escadas, mas vamos naquela plataforma bonita. Vamos lá vamos! O que é isso? A nossa está lá ao fundo, as laranjinhas, um dois, a nossa laranjinha, é que a minha na esquerda, os cavalos já estão prontos para rolar, deve ser isso, Alemanha, Lufthansa, Lufthansa, que é alemão esse, EasyJet, Rainer, é tudo o mesmo modelo de avião, que estão a reparar, que é por causa das peças e por causa da formação do pessoal, para não sofrerem muitas alterações, a terra é negro, estão aqui já, o pessoal tem a embarcar deste lado, e o nosso, está ali, o nosso Nogandense está aí à frente, e estão aqueles a saírem, devemos esperar que estamos a testar em todos, para nós avançarmos, ainda faltam uns quantos, falta uns quantos e aí e aí e aí . . . O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?